Galera, basta esses dois jogos que estão na descrição. O desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar em primeiro até o vigésimo colocado do ranking. O primeiro vai ganhar 100 reais e o segundo ao vigésimo vão ganhar gift card. Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor. O link vai ficar na descrição, pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 6 de novembro às 22 horas. Boa sorte para todos! E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day, último dia na Terra. Galera, é o seguinte, minha conta ficou bugada aí depois dessa atualização. Vou clicar aqui para vocês aqui. Olha isso aí, vamos botar aqui, equipar aqui. Ficou a parada branca aí, os dentes, os cérebros e os olhos do zumbi, aquelas armadilhas do zumbi viraram lixo. Olha isso aqui, lixo. Eu não consegui trocar tempo, virou lixo. Olha aí meu personagem aí, galera. Vou botar equipar aqui, olha isso, chapéu de bruxa, cabeça de abóbora. Ficou a parada branca. Vocês viram que é uma sacanagem minha, olha isso aí. Olha isso aí, repara só. Cabeça de bruxa, beleza? É impressionante. Deixa no comentário aí como é que está a de vocês aí, se ficou zoada assim também a de vocês, beleza? Deixa no comentário aí, a minha ficou bugada, cara. A minha ficou bugada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou partir com essa remachadinha aqui. Nós vamos fazer o eventozinho do navio que está ali para a gente ali. E depois eu vou invadir aquela floresta lá para poder pegar aquelas toras de carvalho, porque a gente precisa de toras de carvalho, galera. Repara minha tosse, repara meu jeito não. Aí o zumbi fugiu da parada ali. Não sei o que aconteceu com aquele zumbi fugiu. Bateu na gente, mas depois a gente vai prender ele lá de novo, beleza? Vamos criar a madeira ali para prender ele de novo lá. É a fuga, galera. É a fuga. É o evento dos motoqueiros ali. Não vai dar tempo do evento dos motoqueiros. Vamos lá no... Vamos botar aqui um correio aqui, rapidão aqui, galera. Vamos colocar um correio aqui. Vamos pegar esse navio aqui. Depois vai aparecer de novo o evento do motoqueiro. Galera, estou zoadão ainda. Pô, minha voz está terrível. Garganta está inflamadona. Está complicada aqui para o tubarão, galera. O tubarão não consegue melhorar. Nem correza braba, mano. Estou zoando aí ao tanque. E aí, galera, postei um vídeo mais cedo aí do patrocinador aí, onde ele tem dois jogos. Você baixa, joga o jogo, tenta ficar no ranking ali, ficar entre os 20 para você conseguir ganhar gift card, ganhar dinheiro e investir aqui no jogo de vocês aqui, galera. Investi no jogo de vocês aqui. Vamos sapecar logo esse otário aqui por trás aqui. Beleza. Show. Vamos pegar logo esse zumbi aqui. Caraca, zumbi para caraca. Aumentou, hein, galera? Aumentou o zumbi aqui. Olha a impressão minha. Vamos lá, vamos lá. Deixei no automático mesmo, que ele está pegando todo mundo ali. Sem dó nem piedade, que... Aqui nós é insanidade pura mesmo. Show. Beleza. Matamos todos os zumbis. Vamos ver o que tem aqui para a gente aqui, galera. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Ou só aquele containerzinho ali. Vamos ver se mudou a parada com... Essa imagem aqui achei um pouquinho diferente, hein, galera. Achei um pouquinho diferente aqui, mas está maneiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos pegar aqui desse zumbi aqui. Pegar uma cordinha aqui. Agora vamos pegar com uma paradinha ali, galera. Vamos ver aí, ó. Vamos pegar aí o container aí. Será que vem alguma coisa dessa daí? Olha, vem uma daquelas ali em cima e uma dessas daqui embaixo. Vamos botar a abrir aqui, ó, galera. Ó, opa, opa, opa. Quase que eu pego a vitoreza aí da outra vez. Eu peguei e nem percebi, né, galera. Nem percebi, mas está maneiro. Vamos meter o pé aqui, pegar a nossa motoca aqui. É que vai para o nosso inventário, né. Vou eliminar essas paradas aqui. Como quero essas paradas aqui, não, galera. Eu não quero essas paradas aqui, não. Vamos eliminar aqui. Show de bola. Combustível a gente não tem. Cadê? Vamos tirar logo essa mochila daqui, galera. Tubarão está perdendo mochila muito fácil, cara. Muito fácil mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos botar um dirigir aqui. Vamos meter o pé lá para aquela floresta lá. Aquele bosque de carvalho lá. E vamos que... Vamos que... A gente precisa de recurso, galera. Precisa de recurso. Beleza. Vamos lá. Dá até para ir no evento do motoqueiro aqui. Mas eu estou sem arma aqui, galera. Então, vamos relaxar de boa aí. Vamos aqui. Vamos aqui. Vamos botar um correr. 75. A gente tem bastante. Seu grupo 8 ali. Vamos botar um correr. Acabou no XP todinho, galera. Todinho mesmo. Mas vamos lá. Vamos com tudo que... Aqui é insanidade mesmo. Aqui não tem tempo ruim para a gente, não. Vamos lá. Quero ver quando aquele pier ali vai sair, hein, galera. Aquele pierzinho ali vai liberar para a gente. Beleza? Galera, eu postei um vídeo aí também. Mas, na verdade, eu postei dois vídeos hoje, hein, galera. Dá uma passada aqui na assistiu aí. Dá essa moral aí para o tubarão. Valeu? Caraca, mano. Está vindo o quê? A pé? Que demora, rapaz. Que isso? Mas vamos lá. Vamos lá. Está sinistro. Esqueci de deixar a água aqui do lado, aqui, galera. Porra, está sinistro aqui para o tuba, galera. Está sinistro. Mas vamos lá. Vamos com tudo aqui. Sei que a gameplay está meio zoada aí. Inclui padão aí. Mas vai melhorar, galera. Vai melhorar. Está tomando remédio para caraca. Vamos lá. Vamos com tudo aqui. Galera, deixa o like de vocês aí. Compartilha o vídeo com amigos. Valeu? O like é muito importante. E a sua inscrição mais ainda. Beleza. Beleza. Só estou com essa espada do samurai aqui. Meia vidazinha aqui, galera. Mas vamos lá. Vamos lá ver quando a gente vai farmar de... Dora de carvalho aqui. Porque é muito importante. Frutinha que a gente pega aqui. Beleza. Show. Depois que a gente limpar a floresta, o que a gente faz? A gente vem aqui e pega a nossa mochila, tá, galera? A gente pega a nossa mochila porque eu não quero perder essa mochila mais, não. Sei que como a gente joga direto dá para fazer de boa, mas é complicado, né, galera? É complicado ficar perdendo recursos ali. Beleza. Isso aqui eu não vou pegar agora, não. Depois eu pego. Vamos pegar logo essa parada aqui, ó. Ah, está na beiradinha. A gente pega, né, galera? Se vier o zumbi correndo ali, a gente... Sapeca ele também. Vamos lá, vamos lá. Show. Já pegamos três aí. Está bonito. É três? Vem duas. Vem duas, galera. Vem duas. Isso aí, ó. Vamos pegar a fruta aqui, beleza? Tem outra aqui na beiradinha aqui, ó, galera. Tem bastante coisa, hein, galera? Tem bastante coisa aqui, ó. Quero ver se a gente pega umas quarenta ou mais. Beleza? Umas quarenta ou mais. Pega aí. Show. Tem, ó. Está vindo ali, ó. Está vindo ali, beleza? Show. Vai cuspear. Sai na hora, seu otário. He, 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 he. Depois a gente pega esse pano também, beleza? Vamos comer aqui uma fruta aqui, ó. Vai ficar full, bonito na parada. Show. Pega outra aí. Rapaz, está bonito, hein? A parada está bonita, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem que ter uma opção aí de ganhar a moto em eventos. Tinha que ter uns eventos aí. O jogo tem que botar uns eventos aí da hora aí com o rank, entendeu? Para a galera chegar ali nos primeiros colocados. Isso daí é mais quando chegar o multiplayer, né? Os primeiros colocados ser beneficiados com alguma coisa, cara. Sei lá, umas tarefas aí, diárias aí. Alguma coisa desse tipo aí, beleza? Show. Vem, eu vou sair daqui, galera. Eu vou sair. Vou me equipar para eles não me cuspirem, cara. Porque já viu, né? Vamos ver qual que eu vou usar aqui. Vamos ver qual que eu vou usar aqui. De novo, evento da moto? De novo, galera. Serviram isso? Vamos lá, vamos botar essa daqui da meia-vida aqui. E vamos comer as duas frutinhas aqui. Beleza, show. Vamos entrar aqui. Caraca, o evento da moto está atrás do outro, cara. Impressionante isso. Vamos lá, vamos com tudo que... Aqui nós é brabo mesmo, cara. Aqui nós é brabo. Vamos lá. Demora para entrar no jogo, né, cara? Tinha que rever essa parada aí. Beleza, show. E voltamos daqui da moto? Volta da moto, galera. Impressionante. Mas vamos lá. Uma parada que mudou, né? E eu achei que mudou. Vamos lá. Uma só já arranquei ele. É porque ele já devia estar fodido, né, galera? Já devia estar... Está ruim já. Já devia estar baleal, gordão, ó. Caraca, o mapa fica até medonho, mano, com ele ali. Vamos lá, pega aí. Beleza. Está muito fácil, galera. Está muito fácil. O jogo não está difícil. Tipo assim, não está difícil para algum, né? Eu que já estou há muito tempo no jogo. Já estou full há bastante tempo, né, galera? O jogo não está difícil, não. Às vezes vem aquele escandango lá da... Da vitoreza ali que quebra firma, né? Vamos lá. Uma só a gente já... Já era, moleque. Vamos comer aqui. Show. 100%. 100%. Beleza. Show. Vou pegar esse gordão logo aqui, hein, galera? Vou pegar esse gordão aqui. Quebramos. Vamos abaixar aqui, ó. Vamos pegar esse gordão aqui por trás aqui, galera. Vamos arrancar logo um... Isso. Isso aí, ó. Show. Mais uma. Ah, não deu tempo de sair, galera. Não deu tempo de sair. Beleza, beleza. Partimos ele e meio aí. Esse pano aqui a gente precisa do pano, cara. A gente precisa do pano. Acho que eu vou ter que deixar algumas coisas na moto, cara. Vou ter que deixar algumas coisas na moto ali. Cadê a moto? Cadê a nossa moto? Vou fazer o seguinte. Pô, vou de mochila, galera. Vou de mochila. Se der ruim na mochila, eu faço outra. Entendeu? Não vai dar ruim, não. Pensamento positivo aí. Pegar as paradas todinhas ali, rapaz. Vamos farmar muito aqui, hein. Vem ele aí, ó. Pega ele. Pega ele. Show. Isso aí. Aí a gente pega aqui. Beleza. Ih, moleque. Aí sim, hein. Vamos lá. Vamos com tudo. Rapaz, estamos pegando bastante coisa de tola de carvalho aqui, hein. Aqui está recheado, cara. Está recheado. Pena que só quem tem moto consegue vir aqui, né, galera. Podia lançar o... Podia lançar o cavalo aí, né. Ia ser top. Rapaz, voou longe. Voou longe a cabeça do cucurucu ali, do canango ali. Beleza. Show. Tem outro verdinho ali, ó. Beleza. Show. Vamos lá. Arrebenta ele. Isso aí. Eu gosto de vir assim, pesadão, galera. Porque não corre risco de... De se lascar, né, galera. Esse que é o grande detalhe. Vamos lá. Pega aí, ó. Já era. Já quebramos aí. Vamos pegar esse caixote aqui. Vamos ver que tem no caixote, rapaz. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos que... Opa. O meu luba. Show. Capotamos esse luba aqui. Come aí, beleza. Vamos comer uma cenoura aqui. Ficamos full. Quase full, galera. Quase full. Vamos pegar esse cogumelo que está caindo ali. Acho que é um cogumelo aquilo ali, hein. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Show. Rapaz, estão pegando muita tora de... Vamos ver aqui quanto tem de tora de carvalho. 22 já, hein, galera. 22. Tendo para 24 aqui. Está muito bom. Estamos bem na fita aí. Vamos lá. Nosso objetivo é tora de carvalho, né, galera. Para a gente poder fazer as paradas top. Beleza. Show. Gato espia. E eu vejo que precisa pecar. Vou despartir ali. Vai quebrar as duas perninhas. Pegar um cartãozinho aí. Beleza. Caraca, tem montão de... Pega aí essa parada aí. Ah, não. Dei mole, galera. Dei mole. Ih, veio um montão. Vamos olhar. Sujou a gente. Ih, opa. Que isso? Nossa, pega ele. Pega aí, seu cara aí, então. Pega o gordão. Agora pega o gordão. Comei aqui, galera. Fica full. Ih, quebrou minha arma, cara. Quebrou minha arma, galera. Vamos lá com a racha cuca aqui. Beleza. Ele está de covardia, galera. Ele está de covardia com a gente, ó. Está de covardia com a gente. Vamos dar mais uma aqui. Show. Já era, galera. Acabou a arma, hein. Ficar esperto aqui que acabou a arma aqui. Beleza. 99 aí. Vamos ver que esse palhaço tem para a gente aqui. Esse aqui tem para a gente. Beleza. Cartãozinho. Até agora não sei para que vai servir esses cartões aqui. Beleza. Show. Vamos trazer esse gordão para cá, galera. Vamos trazer esse gordão para cá. Vamos lá. Vamos lá, essa pecaíra aí. Show. Ele não pulou ainda, né. Vai pular, não. Ah, não vai pular mesmo. É. Não vai pular mesmo. Vamos lá. Vamos quebrar essa parada aí. Tem mais duas ali. Parada de carvalho ali. E lá vem o Big One aqui, galera. Brincadeira não, hein. Vamos lá. Vamos mexer o pé aqui, galera. É. Eu vou encerrar o vídeo aqui. E quase que ele pega a gente. Pô, ficou mó tempão no jogo, né, cara. Impressionante isso. Impressionante mesmo essa parada aqui. Vamos ver aqui. O evento do navio está aqui. O evento do motoqueiro está ali um minuto. Beleza. Beleza, galera. Vou colocar aqui para... Para dar uma andada para casa, que eu não vou gastar mais nada aqui de... Com o time não gastar mais nada de nada. Beleza, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Valeu. Tamo junto. Abração. Fui.